Oi, oi! Hoje eu tô trazendo aqui mais um vídeo pro canal. Esse vídeo vai tá de maneira diferente do que você costuma ver. Resolvi trazer esse vídeo porque muitas pessoas me pediram lá no Instagram como que eu faço os meus resumos. Então, decidi fazer um com vocês pra vocês verem passo a passo de como é todo o processo. Então, espero que você goste. Pra começar, tô mostrando esse resumo que foi o último que eu fiz. Mas, ele ficou bem bonitinho. Não é simples, mas também não é muito completo. Mas ele é bem eficiente na hora de estudar. Então, pra começar, tô abrindo o aplicativo que eu uso, que é o Canva. E o que eu sempre faço é deixar o design gravado. Ou seja, o design já fica gravado, então eu consigo editar por cima. Mas como eu vou demonstrar como eu faço, eu vou começar do início pra vocês. Então, a primeira coisa é apertar Criar um Designer e colocar Documenta 4, que é o tamanho da folha sulfite. Já vou abrindo a minha aula também, porque eu gosto de ir assistindo a aula e ir fazendo resumo, porque eu acho que gasta menos tempo do que assistir a aula e depois fazer o resumo. Então, eu já comecei colocando o título. Você vai colocar ali, inserir um subtítulo e vai escrever o título do seu resumo. O nome do meu é Paratopias. Centralizo ali no meio, onde eu desejo. E aí, eu vou alterar, colocar a fonte que eu desejo. Vou deixar o nome da fonte aqui embaixo na descrição, que ela é bem bonita. E vou colocar do tamanho que eu desejo. E a cor também, que eu acho que a cor deixa tudo mais bonito. Então, essa fonte que eu usei, ela é uma gracinha, gente. Eu amei. Aí, eu já estava começando a escolher a cor, certo? Que eu queria usar. Escolhi um azulzinho, que eu achei que ficou bonitinho. Eu tenho dessa de ficar selecionando cor, que eu acho que vai combinar com o tema. Então, eu escolhi esse azulzinho e foi assim que ficou o nosso título. Então, bora começar. Então, eu fui lá de novo, inseri um subtítulo e coloquei no tamanho, o tamanho 11, que é o que eu uso. E coloquei centralizadinho ali no cantinho, pra começar a escrever tudo certinho. Como eu disse pra vocês, eu gosto de ir assistindo a aula enquanto faço o resumo. Então, eu coloco as duas telas. E aí, eu vou pausando a aula e vou escrevendo sem pressa e fica tudo bonitinho. Aí, então, eu já comecei a escrever o que o professor estava falando na aula, que eu acho que dá super certo. Ah, não posso esquecer também. Outra coisa que eu gosto de fazer são os resumos de duas linhas. Ou seja, duas linhas não. Duas colunas. Então, eu faço isso que eu tô fazendo, pra diminuir e deixar na medida certa. Pra fazer a segunda linha, quando acabar o espaço na primeira. Nessa parte, não tem muito o que falar pra vocês do vídeo. Eu só tô escrevendo o que tá escrito no slide. Como vocês podem ver, é essa fonte que eu uso. Gente, eu gosto de fazer os resumos bem bonitinhos, mas eu não gosto também de exagerar. Eu acho que não precisa exagerar, porque senão eu perco muito tempo. Então, eu tento fazer um resumo simples, mas que fique uma gracinha bonitinho. Então, nessa parte, eu já tinha terminado a primeira linha. E aí, eu aperto o Ctrl C e o Ctrl V. Copio e colo e arrasto pra fazer a segunda. Tem a opção de inserir um título, de novo, mas eu acho que assim é mais fácil. Porque já fica centralizado no tamanho correto que eu gosto. Pra não ficar um lado maior do que o outro. Então, aí eu começo a escrever o que é pra ser escrito do Próximos Slides na segunda coluna. Eu esqueci de falar uma coisa importante. Pra fazer o subtítulo, eu uso a mesma fonte do título. E eu costumo colocar a mesma cor. E aí, no caso, eu aumento o tamanho também. E coloco mais ou menos 18, que foi o que eu coloquei nesse resumo. Que é pra ficar bem bonitinho. E o restante das letras no 11. Pra fazer aquelas bolinhas que a gente costuma colocar na frente do texto. É assim, do jeito que eu tô mostrando. Tem tanto a opção das bolinhas, quanto dos números. Agora, eu já tinha começado a segunda página. Então, eu aperto o Ctrl C, Ctrl V. Apago o que tá no outro. E aí, eu só digito o que eu preciso. Aí, eu já tinha feito já até a segunda parte. Na verdade, já tinha terminado o resumo, né? E aí, já tava tudo prontinho. Pra fazer um detalhezinho, eu costumo colocar algum elemento. Que é só você clicar em elemento. E aparece várias opções, como eu tô mostrando. Adicionei uma linha. Mudei a espessura dela. E o formato, que ela estava com as bordas arredondadas. Deixei quadradinhas mesmo. E aí, posicionei certinho. E copiei e colei pra colocar do outro lado. Pra ficar centralizado. E na espessura certinha. Porque eu gosto de deixar tudo simétrico, gente. Depois, já fui pra alterar a cor. Deixei na mesma cor do título. Eu tinha gostado do preto, mas eu acho que combinou mais. Deixando na cor que tava o título. E aí, ficou assim o resumo todo completinho. Coloco meu nome, o arroba, que aqui é Medivete. Porque eu costumo postar no passeio direto. E já fui imprimir pra vocês verem o resultado já impresso. Então, depois de colocar pra imprimir, esse foi o resultado. Ficou faltando o T do arroba, que aqui é Medivete. Mas tudo bem. E é isso. Fica um resumo bem bonito. E eu costumo imprimir frente e verso pra não gastar tanta folha. Espero que você tenha gostado do vídeo. Que tenha te ajudado. Coloca aqui o que você achou. Se inscreve no canal. Corre pro Insta. E é isso. Um beijo e até o próximo vídeo.